E aí pessoal, beleza? Um aspersor caseiro sem luxo nenhum Esse aqui como vocês podem ver aí, não tem luxo Eu coloquei ele todo marrado em arame A única coisa que eu reaproveitei Porque essa peça aqui, ela é uma peça da boia Da caixa d'água Então ela estragou a boia E eu vim aqui nessa parte aqui, cortei Pra poder sobrar essa ponta aqui, ó Do bico que jogava água Porque ela é bem fininha, ó Deixa eu mostrar, deixa eu ver se vai focar lá Bem fininha, ó Então eu cortei essa parte de cima Aproveitando aqui pra botar o bico de torneira Porque é tudo enroscável Aí coloquei a mangueira Então ficou no esquema esse daqui Já virou aqui um aspersor caseiro Esse daqui Mas quem não tiver essa peça aqui, galera Vocês podem estar fazendo com Um cano de 20 Eu vou ter que arrumar um cano de 20 E um tampão de 20, ó Aí se eu vir aqui fazer um furo no meio aqui, ó Onde está o número 20 Faz um furo Pra você estar colocando esse parafuso É... Não me lembro o nome desse parafuso Mas eu vou estar deixando Na descrição do vídeo Ou até mesmo aqui escrito no vídeo Ok? É... A forma que vocês vão estar fazendo, galera Depois que vocês fazem o furo aqui, ó Vocês vão pegar um arame Como esse daqui que eu fiz Pode ser um arame É... De alumínio Eu usei aqui arame de alumínio, ó Fiz um... Marrei ele aqui na parte de baixo Subi ele Marrando o parafuso na parte de cima Da mesma forma eu fiz do lado de cá Para poder ele não ficar... Não ficar mole Não ficar balançando Se caso jogasse uma água com muita pressão É... Então ficou dessa forma Vou ligar aqui pra você ver Como é que está jogando água Esse Aspessor Como é que ele molha Eu estou aqui com as mudinhas de capiaçu Acabei de cortar um capiaçu agora em pouco aqui Que estava aqui Já estava bem grande E vamos lá Vou ligar aqui pra vocês ver Como é que está jogando água Aspessor caseiro Olha só como que molha isso Olha a quantidade de água que cai Acho que tem aqui uns 10 minutos Que eu deixei ligado Olha como é que isso molha Vem até aqui assim Olha galera Pode ver que está molhado aí Olha os pinguinhos Deixa eu dar o que Eu acho que deve dar uns 3 metros Mais ou menos Maravilha Tchau 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 Tchau